Olá, Capitão Niguiri aparecendo com uma liquidação maravilhosa de HQs e livros. Preço fixo, 5 ou 10 reais, meus queridos. Corre no site do Capitão Niguiri. Não tem cupom essa semana, mas também nem precisa com preço desse, né? Os livros também estão inclusos nessa promoção. Todos os livros estão 5 reais cada anúncio. Tem anúncio com 2, 3 livros, tá 5 conto, beleza? Só que os livros a gente não conseguiu atualizar todas as imagens porque a HQ tinha mais coisas, então a gente preferiu priorizar. Então, nessa semana, esse é o presentão do Capitão pra vocês. Aproveitem, porque ainda tem bastante coisa, inclusive de capa dura aqui, pra vocês aproveitar quinta-feira teremos uma lista especialíssima de HQs mais valiosas que não precisavam de liquidação. E aí a gente vai postar lá no canal do WhatsApp. Fique de olho, porque serão precinhos especiais. Tem outras coisas que eu preciso lembrar vocês. Vocês lembram que o marcador do Kilo, o último ganhador da nossa Arena Onigiri, tava no aguardo do seu marca-página? Olha que coisa incrível! O Ale mandou benzaço, gente. Eu fiquei embasbacado. O adesivo ainda não chegou, mas vai chegar. Lembrando, o marcador premium. Sempre acompanha o adesivinho. Tamo aí com a promoção. Comprando 3 marcadores premium, você consegue escolher mais um de presentão. Olha o adesivinho aqui que acompanha, ó. Que coisa mais bonitinha. É a versão Onigiri do personagem. Eu tenho aqui dois pra mostrar pra vocês. Esse aqui do Gold tá saindo pra caramba, cara. Sai demais, demais, demais do Gold. E temos a The Power também. Mas tem muitas outras estampas disponíveis no site. Outra coisa, o nosso pôster. Maravilhoso pôster do Capitão Onigiri. Tá saindo por R$25,00. Levando dois, você consegue usar o cupom CARTASONIGIRI. E ganha frete grátis nos dois. Lembrando que a gente manda enroladinho no tubo. Então vai sem dobra. Corre lá no site do Capitão Onigiri. Aproveite os nossos marcadores premium, cara. Essa coleção aqui tá maravilhosa. Mas vocês não perdem por esperar. Porque eu e a Leia estamos bolando outras coisas pra essas ilustrações aqui. E, nossa, vocês vão surtar. É isso. Deixa eu dar uma descansadinha. Porque eu já trabalhei demais, gente. Hoje. Mal comecei o dia. Sai fora. Ah, essa semana eu vou tatuar. Acompanhe lá no Instagram, gente. Amanhã teremos videozinho mostrando os pacotes de quem aproveitou a nossa super liquidação. Tá tudo pelado, gente. Eu tenho só uns livrinhos aqui. Só tem isso pra mostrar pra vocês. É isso. Beijão do Capitão. Ah, deixa eu mostrar. Se vocês já viram isso daqui, né? Mas eu preciso lembrar. Marcadorzinho do Naruto. Tá indo de brinde. Pedidos a partir de R$70,00 em produtos. Seja saquinho, seja mangá, seja HQ. Tá indo o marcadorzinho de Naruto, tá? Beijo do Capitão. E ótima semana pra gente. Câmbio desligo.